Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Você conhece o crente parasita? Isso mesmo, ele não produz nada, só quer levar vantagem em cima dos outros. Como lidar com esse tipo de gente? É isso que nós vamos conversar hoje no nosso programa Dica Rápida. Bem, hoje nós vamos aprender três características de pessoas que são parasitas, exclusivamente aqui, os crentes, porque o nosso canal é cristão. Mas primeiro, por favor, se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho das notificações, que é muito importante também, para que o YouTube te avise todas as vezes que a gente lançar vídeo novo. E por favor, deixe o seu like, que não custa nada, tá bom? Então vamos lá, três características de um crente que é parasita, pessoa que se aproveita dos outros. O que é um parasita? Parasita é um ser vivo que vive à custa do outro. Por exemplo, lombriga, piolho, né? Então quer dizer, eles ficam ali no corpo da gente, só se aproveitando. E tem muita gente que infelizmente tem essas mesmas características. Vamos à primeira característica. A primeira característica para você identificar um crente parasita é que ele pede oração para todo mundo, mas ele mesmo nunca ora. Já viu gente assim? Ora por mim, irmão. Ora por mim. Aí ele fica assistindo a sessão da tarde, assistindo o filme, o dia inteiro no TikTok, ele não ora não. Mas só fica pedindo oração para os outros. Ora por mim que o negócio está feio, irmão. O negócio está feio. Você está orando? Você está fazendo campanha por mim? Ele nunca ora. Ele só suga a oração dos outros. E isso é errado. Olha aí o que está escrito em Tiago, capítulo de número 5, versículo 13. Está escrito assim. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então quem está aflito tem que pedir oração? Não. Quem está aflito tem que orar. É errado pedir oração? Claro que não. Mas só pedir oração e não orar, aí nós viramos crentes parasitas. E Deus não quer ninguém parasita, quer que as pessoas produzam, que as pessoas corram atrás também, que paguem o preço, como a gente diz, na nossa linguagem evangélica. Então como identificar um crente parasita? Que de repente pode ser a gente mesmo, né? Então ele só fica pedindo oração para os outros e ele mesmo não olha. Segunda característica de um crente parasita, pede dinheiro aos outros todos os dias. Já viu gente que encontra com você, parece que você tem cara de banco, né? Me dá um dinheiro, empresta um dinheiro aí, depois te pago, depois nunca, né? Não paga de jeito nenhum. Pessoas que só se aproveitam da nossa bondade. Nós não podemos ser bons demais. Quando nós somos bons demais, nós somos é poucos. Esse tipo de gente não quer trabalhar, não. E só quer sugar o que a gente, com muito custo, conquistou. Já viu pessoas assim? Eu encontrava com um rapaz todo dia em pedir dinheiro. E nunca que me pagava. Bom, esse tipo de gente está em todos os lugares. Então a gente tem que identificar essas pessoas. Vamos também ver um versículo da palavra de Deus? Vamos em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 19. Vamos ver o que está escrito aí, ó. Está escrito assim. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tornado. Pois és pó, e ao pó tornarás. Todas as pessoas têm que viver do seu próprio trabalho, do seu próprio suor. E não do suor do outro. Mas nem todo mundo pensa assim. As pessoas chegam com um cara de coitadinho. Na minha igreja apareceu um monte de gente assim. Nas redes sociais também tem. Eles chegam para mim, descobrem o meu telefone e falam, por favor, estou passando luta, estou sofrendo. Mas é mentira, ele não quer trabalhar. Ele não quer correr atrás. Tem hora que é verdade? Claro, tem hora que é verdade. A pessoa está passando luta e tal. Correu atrás, não está conseguindo. Tem uma macumba travando a vida da pessoa. Eu sei disso. Mas o que eu estou falando aqui é pessoas aproveitadoras. Eles fazem cara de coitadinho. Você chama ele para comer uma pizza? Aí ele vai. Quando ele chega lá, eu não tenho dinheiro. Quem pode pagar por perninho? Quem está sentindo aí de pagar para mim? Já conhece pessoas assim? São aproveitadores. São parasitas. Vivem à custa dos outros. Terceira característica de um crente parasita, ele vai à igreja só para pedir alguma coisa. Já viu isso? A pessoa chega na igreja, espera o culto terminar e procura o pastor. Pastor, dá uma cesta básica aí. Daqui a pouco, pastor, empresta um dinheiro aí. Pastor, o negócio está difícil, pastor. Juntos e irmãos para lá em casa pintar minha casa, reformar minha casa. Já apareceu um monte de gente assim na igreja. Não quer saber de Jesus. Não quer se batizar. Não quer ser membro. Eles nem prestam atenção no culto. Chegam no final e ficam pedindo dinheiro. É muito cara de pau. Vamos lá a um versículo da palavra de Deus também? Vamos em João, capítulo de número 6, versículo de número 26. Está escrito assim. Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartaste. Está vendo? As pessoas estavam procurando Jesus naquela época porque Jesus tinha multiplicado o pão e o peixe. Eles eram interesseiros. Eles chegavam para Jesus e falavam, tem mais um pãozinho aí? Tem mais um peixinho aí? Evangelho, eles não queriam saber. Ser salvo? De jeito nenhum. Abandonar o pecado? Nem pensar. O que eles queriam é se aproveitar da bondade do mestre. E o Senhor Jesus não deixou. E nós também não devemos deixar. Como a gente deve lidar com essas pessoas? Lidar com essas pessoas é fácil. Só chegar para elas assim. Vai arrumar um emprego, irmão. Eu vou ajudar você a arrumar um emprego. Eu vou ajudar você a orar. Eu vou te ensinar. Entendeu? Então não dê mole para esse tipo de gente. Esse tipo de gente tem que chegar junto neles. Eles não são inocentes, não. Eles são muito espertinhos. São narcisistas. Tá bom? Se esse vídeo te ajudou, por favor, deixe o seu like. Compartilhe no grupo de WhatsApp com todas as pessoas, principalmente aquelas que forem parasitas. Deus abençoe. Um abraço. Paz. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto